Alô pessoal, iniciante moto com vocês aqui mais uma vez, rapaz Tá com a Cacá da Flávia, ali pra frente né, já dei chegada porque é bem ali Coisa boa, finalmente o iFood mandou uma viagem, uma entrega Que não é de 6,50 velho, caramba hein, tava na hora pai Tava na hora mano, só 6,50 e dá nem vontade de sair Entreguinha de bike mano, deixa pros bikes, entendeu Poxa, depois de recusar duas de 6,50 ele chamou essa aí, 11 pila pra gente levar ali na João Paulo Nem saber que tinha uma vila pra ali mano, a gente vai saber já já como é que é a situação Bora ver aqui se tá pronto Alô, do iFood? 7403, fica aqui por favor Valeu Coletado né galera Agora a gente dá a saída aqui ó Galera é o seguinte, eu cheguei né, já tava pronto o pedido, mas ele falou assim, pode dar a saída aí Tipo, ele nem me mostrou o pedido ainda, entendeu Aqui no aplicativo tá dizendo que tava pronto Mas eu não vi o pedido pronto na hora que eu cheguei de fato Não demorou não, tipo, foi Dois minutinhos pra ele me dar o pedido, entendeu Só que acontece galera Tu chegar no local Falar o número do código né, do pedido A pessoa chegar e falar assim Ah, pode dar a saída aí Não faz isso mano Não dá a saída enquanto você não pegar o pedido na sua mão É assim Pegou o pedido na mão Tá coletando o pedido Você dá a saída, beleza? Fora isso mano, não dá a saída antes Já deu bela comigo assim Eu tenho certeza que outras pessoas aqui também que vão assistir Pode ter acontecido né Chegou no Becal Ou então alguma outra loja A pessoa fala assim, pode dar a saída Aí tu vai lá né Tá acreditando que tá Vai sair logo né Tu dá a saída no pedido Aí tu ainda fica esperando lá Aí tu fica, ou seja, perdendo tempo Já não é muito tempo que o iFood dá né Pra gente fazer nossa entrega É um tempo ok Entendeu É um tempo ok Só que assim Uma outra crítica Referente a esse tempo aí Se tiver um engarrafamento do Mano Aquele engarrafamento do caramba Tá entendendo? Bagulho doido Seis da tarde Trânsito infernal Mano Eu Até onde eu sei O iFood aí não aumenta o tempo De entrega Porque tá um trânsito Ele não faz esse cálculo no aplicativo Isso eu acho um pouco errado Que as vezes acontecem Uns imprevistos Em questão de trânsito Muito pesado O acidente No meio do caminho E o iFood não calcula isso aí não Mano Ele te joga aquela estimativa Ali pra te fazer a entrega Mas ele não tá Contabilizando Que vai ter um engarrafamento Naquele percurso Tá entendendo? Tipo Vai te dar pelo menos Três minutos a mais Quatro que seja Sei lá mano Cinco minutos a mais Entendeu? Cinco minutos a mais Não vai matar ninguém Né? Vai te andar mais Tranquilo Sem ficar cortando muito Muito apressado Então fica essa crítica aí Se você Né? É É Confirma aí O que eu tô falando Deixa nos comentários Se tu acha que não Também deixa nos comentários Tá mano? Ah Os comentários de vocês aqui Galera Ajuda demais no vídeo Tá mano? A plataforma entende aí Que tu tá engajando Tá interagindo aqui Com o nosso conteúdo Beleza galera? Só sucesso pra nós 4.5M já Pra gente deixar A gente vai diretão aqui ó E Aqui tá mandando pegar Um mirante barroso ainda Vé Ah tá Um mirante barroso Pra pegar Rodutinga João Paulo É Eu tirei o print Mandei no grupo lá do canal Inclusive Se tu quer fazer parte Do grupo do canal Do canal Lá do WhatsApp Galera Vou deixar o link Presta atenção O link Todos os links Galera De itens aqui Suporte Outras coisas Mas Fica no primeiro comentário Fixado galera O pessoal comenta Cadê o link? O cara acabou de comentar E ele não viu O primeiro comentário Lá que eu fixei O meu próprio comentário Entendeu? Com todos os links Grupo É E tem itens aqui no geral O cara Não enxergou Vé Então sim Fica no primeiro comentário Fixado Beleza? É muito fácil É muito fácil Aproveito e já deixo Um legalzinho Aquele like Para fortalecer Fechou? Então mandei o print Dessa corrida Que eu mostrei para vocês No início do vídeo Mandei no grupo Falei Égua Esse lugar aqui Existe Essa Essa entrada Eu nem sabia que tinha Eu nunca prestei atenção Na verdade Deve ser uma entradinha Bem Estilo uma vila E pior que é uma vila mesmo O pessoal confirmou Lá Pô mano É uma vila De boa E tal Mas tem que desconfiar De todos De todos Ainda mais Da noite Galera Aí sempre vai aparecer O O foda Lástico Aqui no comentário Medroso Tá com medo No roda A noite Sempre tem Só faço rir Desses comentários Aí Sempre tem um bonzão Um cara que sabe De tudo É mano Felizmente As coisas acontecem Com qualquer pessoa Pode ser com um iniciante Uma pessoa veterana Das ruas Aí O cara fala Que entra em qualquer lugar Não tem medo de nada É mano É É o que ele tá fazendo Né Mas Ele sabe os riscos Que tá Tomando aí Né Mas na internet Muita gente É É É É o inteligente Né Sempre tem um mais esperto Que o outro Mas tudo bem Nem ligo galera Se a gente for Ligar pros comentários Que não agrega em nada No vídeo O cara não faz nem conteúdo Entendeu Tem que ser mente forte Na internet Todo mundo Eu sou bichão Ai meu Deus Mas bora lá Fazer essa primeira entrega Velho Eu vou fazer Já vou falar o cronograma Do que eu quero Do que eu pretendo fazer Né Pode ser que toque uma entrega Logo quando tiver encerrando Essa lá Pode ser que toque outra entrega Pro rumo daqui Né Mas se não chamar nada A gente já vai tá ali Próximo do elevado Do Castanheira Beleza Aí eu vou querer Me puxar ali Pra Pra banda da Augusto Montenegro Tem uns parceiros Que rodam pra lá Né Ficam ali na Perto do McDonald's Ali do shopping Tem um shopping também Pra chamar Né Entendeu galera Tô pensando se eu vou Diretão aqui Galera Pra pegar o João Paulo Ou se eu descer Ao mirante mesmo O que que eu faço Hein O que que eu faço O mapa manda a gente Pegar o mirante Mas se eu descer Pela João Paulo Vai ser a mesma coisa Vai ser praticamente A mesma coisa E a mirante Tem muito semáforo Né Deixa eu dar uma olhada Aqui nas rotas No Waze Olha aí Pela João Paulo Aumenta 400 metros Mas vai ser o mesmo tempo Tá dando aqui O mesmo tempo Do percurso Bora pela mirante Mesmo então O mesmo tempo De percurso Vamos dizer assim E Andar 400 metros A mais É melhor pegar O caminho mais curto Mesmo né Liga a seta Vai já abrir aqui Pra gente Primeira entrega Como antigamente Aí né Que acompanha o canal Já há uns meses Sem corte Beleza manos Sem cortes Pra vocês verem O movimento Aqui da cidade Tem uma galera Que gosta de ver O movimento da cidade Entenderam? Aqui é o Bosque A gente vai pegar Diretão Eu vou descer Ali pela direita Já pra pegar João Paulo Né A noite hoje Tá top Mano Graças a Deus Não tá com cara De chuva Por falar nisso Viu uma notícia Aqui em Belém Já fazem 100 dias Galera Um pouco mais De 100 dias Né Que a matéria Já tem 2 3 dias Aí Belém Tem mais de 100 dias Que as temperaturas Que as temperaturas Estão acima Da média Questão de calor Né mano Tá quente papai Vai Quem roda de manhã Quem roda de manhã Não tá usando protetor solar Tá se confiando Só em camisa Camisa Uma manga longa Né Não dá Tem que usar protetor solar Também Que o negócio Tá sério Rapaz Tá maluco Pegar um câncer de pele Aí Não faça isso Tu tá te matando Aos poucos Entendeu Vai Vai Bora Amiguinho A gente tenta respeitar Os carros Mas os caras Ficando no celular E também Bora lá Então Almirante Barroso Um salve Pra galera Mano Que tá Sempre comenta aqui Né Deixa aquele famoso Feedback E um salvinho Ajuda demais também Os caras comentam assim Vejo uma galera Que comenta assim Fala iniciante Pô Teus vídeos é muito top Não sei o que Porque O cara morou Muito tempo aqui Três Cinco Nove anos atrás Aqui em Belém Né E não sabe Como é que tá a cidade Olha aí É bacana demais Não 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 saia não Fica aí Agora pode sair Então a pessoa consegue Rever Partes da cidade Que eu passo Através dos vídeos Aqui Ó Aqui a gente vai pegar João Paulo E Reconhece Algumas áreas Ver as diferenças Algumas mudanças Na cidade Isso é show Mano Eu fico devendo Um pouco pra parte Ali de Ananideua Galera de Ananideua Mas de Coracir Já rodei algumas vezes Tem vídeo aí Que fui pra Coracir Deu um rolezinho Por lá Entendeu É Augusto Montenegro Sempre eu tô passando Por ali Muitas vezes Mas Pelo menos Vídeos de Uber 99 Eu sempre tô por lá Né Eu começo o vídeo lá Parece que a gente passa Esse carro aqui Olha Dá aquele pulo Salombado assim Tu tem que Tu tem que dar uma levantada Mano Te apoia aqui No No pedal da moto Apoiadorzinho aqui do pé E levanta Mano Senão o pedido Vai arregaçar Todo aí atrás Então galera Eu fico devendo Uma parte aí De Ananideua Essas bandas aí Entendeu Bora cortar por aqui Rápido Olha Que é de buena Né Que eu não ando muito Mano Eu evito Pra falar a verdade Tá Andanideua Cara Eu acho complicado Prefiro deixar pra galera Aí que É da área De vez em quando Olha Se chamasse um iFood Agora Sendo sincero Daqui Lá pra Cidade Nova Não me deu Já né Eu ia No iFood Eu acho mais bacana Pra tá Conhecendo os locais Porque por exemplo Pensa comigo Galera Às vezes Quando eu tô fazendo Uber 99 Tu tá com passageiro Né Não dá pra eu ficar falando Conversando muito Entendeu Passageiro vai ficar achando Que eu sou Meio doido Mano Birulebe Tá falando sozinho Dá pra ficar olhando Gravando Assim Olha aqui É isso aqui Assim Assim Passageiro vai Não vai gostar Né mano Pode me reportar No aplicativo Aí Sei lá Então aqui Nas entregas Eu tô sozinho Na moto Né Ando na velocidade Que eu quero De boa E aí se eu pegar Uma rota Pra banda de lá De cima É por isso Até que eu quero Me puxar ali Pra Augusto Montenegro Né Pra ver se a gente consegue É Dar uma bisoiada Por lá Como é que tá o movimento E gravar aqui pra vocês Né A região dali Acho que pode Pode ser que dê bom Só que hoje Não sei Hoje é uma terça-feira Terça do galo O pessoal de fora Pergunta né O que é terça do galo Galo duro Papai Bora dar uma acelerada aqui Que não tem mais radar Nessa parte Galera Galo duro Pra quem não é daqui Mano É um dia muito fraco Entendeu Pouca grana Mano Tu tá duro Até quando o pessoal Lá ele Calma lá Tá sem dinheiro Mano É um dia ruim Dia fraco A gente chama aqui De galo duro Tá entendendo Pega muito firme Andar por aqui Mas Tenha os seus cuidados Tenha os seus cuidados Tem radar aqui Galera tá diminuindo a velocidade Não tô entendendo Bora lá Chegando na vila Que eu nunca vi Mano Nunca prestei atenção Nessa vila aqui Pra falar a verdade É ó Dobrar pra direita Ah Essa entradinha aqui Olha Tem uma entradinha Bem aqui Tomar cuidado Que tem um carro Atrás Cheio Bora se encostar Pra cá É aqui Oxe Nunca entrei aqui De boa Agora tá chegando Casa verde Ai food é aqui 1-9-8 É aqui 1-9-8 É Casa verde 208 Passagem de Santo Antônio É aqui Santo Antônio É aqui Não Tá marcando aqui Mesmo Casa verde Quase na esquina Com a A Deixa eu ver aqui É aqui ó Boa noite Qual é o código? Pode pegar por favor Isso Obrigado Obrigado Perfeição Bora aproveitar Fazer aquela selfie Que o iFood já vai pedir aqui Reconhecimento facial Sempre na primeira entrega do dia Ele pede Chama papai Fizemos aqui já Como eu disse pra vocês Vamos puxar Eu não sabia que tinha essa ruazinha aqui Interessante A gente tá na João Paulo Fazer o retorno lá em cima Deixa eu ver aqui É ó Bem aqui tem um retorno Que a gente sai aqui Quase do lado elevado Aí pega o elevado Augusto Montenegro Sal Bora que eu tô com agendamento Até as As 10 galera Ó pra vocês verem Mano Presta atenção Eu tô agendado Desde as 7 da noite Mano Desde as 7 Só veio tocar Na verdade Tocou duas de 6,50 Que eu me recuso Já a pegar Essa de 6,50 Saco cheio já E agora já Ó 9,16 Aí eu tô de 9 às 10 Né Aí chamou Essa entrega decente Aqui Caraca É mano Já viu que as mensagens Aqui com os maninhos Maninhos Estão falando que Não tá muito bom Lá pra Pra Augusto não Ó Acho que os caras Estão fazendo até uma Uma reunião lá Vé Que a gente acha Reunião Tem o retorno Bem aqui Ó mano Bem aqui Sim Não tá bom Lá pra Augusto Montenegro Acho que tá pipocando Ali pra Pro Grão Pará É isso aí Rapaz Bora ligar A moto Toca aqui E galera Já foi mano Tocou a boa Aqui na Ali Esferraria Top mano Esse lugar aqui Qualidade Vem Já comi uma vez É top mesmo Esferra mano Tá maluco Bora ver né Uma caixa de esferra aqui Parece uma caixa de pizza Mais umas coisas mais A gente vai aonde Aonde Pedreira Caramba Minha terra Nunca é esquecida E galera Já são 9h57 Né Ó o casal Entregador 9h57 Galo duro Na terça-feira Tá doido Já tô Uns quase 20 minutos Esperando aqui mano Uns 15 minutos Mais ou menos E aí tocou essa aí Entendeu Em vez de subir lá Pra Augusto Montenegro Que tá galíssimo lá mano Muita gente lá Debaixo do elevado Aí eu não vou ficar Tipo assim Próximo de onde já tem Uma galera Tá entendendo Fora que minha conta Eu digo assim Que não é nem acostumado A tocar ali mano É uma vez ou outra Que eu vou pra lá Agora aqui na Marambaia Pedreira Coisa boa Então Preferi me puxar aqui Pra banda Marambaia Eu gosto daqui né Rodolfo Sherman Movimentado e tal Inclusive eu tô colocando Na tela aí pra vocês O funcionamento aqui Do sistema de GPS Né Tava compartilhando Com a galera do Instagram Mas Já que eu sei que tem Um pessoal aqui Que não tem Instagram Então nem me acompanha No Instagram né É Vou tá colocando O mesmo videozinho Aí do lado Tá bom O funcionamento do sistema De GPS Mostrou ali Minha localização né Onde tava Ainda pouco ali Na Rodolfo Sherman Ainda tô nela né Vou sair agora Mostrando o funcionamento aí 100% Do GPS Cara Nunca me deixou na mão Tô usando aqui Top mesmo mano Passa a segurança E tu pode instalar Em quantos Celulares quiser né É só baixar o aplicativo Lá da Play Store Da loja Fazer Na hora que você Faz a contratação Do sistema de GPS Você faz um login A senha né Faz um cadastro Lá mesmo na loja E pronto mano Pode colocar Enquanto o celular quiser Só fazer o login Já era Tu consegue dar Dar uma bisoiada né Ou então Às vezes você pode ir pra rua E pode deixar um contato De confiança né Caso haja necessidade Aí Outras pessoas Vão poder tá Te acompanhando né Beleza Então Coisa boa mano O aplicativo mostra tua rota Mostra quanto tempo você ficou Ligado né Mostra a notificação De quando a moto liga e desliga Então Pode ser que tu Estaciona a moto aqui No canto Tu vai fazer a entrega no shopping Aí chega a notificação Do teu celular Do nada Ignição da moto ligou Já fica assim Ué Como assim Eu tô aqui no shopping Como é que a moto tá ligando Sozinha então Já tem coisa errada aí Entendeu galera Então Tudo isso aí São funcionalidades Que o aplicativo traz né E coisa boa galera Pra quem roda na pista aí Principalmente né Eu posso Eu falo assim Eu falo até assim Hoje em dia tá galera Hoje à noite mano Eu vou subir aqui no elevado Só porque eu quero mostrar A parte de cima pra vocês Eu podia ir diretão aqui Mas eu Eu vou subir no elevado Porque É porque eu quero Vai dar Quase a mesma coisa aí Tá bom Vai dar em nada Diferença aqui ó Bora subir pra mostrar Um pouco mais pra vocês aí Então É isso cara Muitas funcionalidades Do aplicativo aí E como tava dizendo né Não existe mais essa questão De Ah A noite é perigoso Eita meu amigo Vai A noite é perigoso Não tem mais isso não Mano Qualquer horário Se tu tiver No local E na hora errada Infelizmente né Manos Eu Não quero pagar pra ver Então A minha moto tem Sistema de GPS aqui Inclusive com o cupom Iniciante né A parceria que fechei Com a localiza 24 horas E também tem um seguro né Mano Contra roubo Furto E perca total Beleza Então Eu digo assim Que um complementa o outro Hoje em dia É assim rapaz Ah Rodrigo Qual é o melhor Pessoal me pergunta né Uma pergunta frequente Acha melhor colocar GPS Ou É Como é O O seguro Mano Se tu tem condições Coloca os dois É porque um complementa o outro Cara Não tem jeito O sistema de GPS Te dá aquele Aquele auxílio né Aquela força Vamos dizer assim Pra te recuperar teu veículo Muito rápido Né Se tu tiver Com a equipe correta A equipe aqui Deu 24 horas Mano Os caras são Entendeu Quem entrar no Instagram Eles aí Vai Vai Perceber como é Que os caras trabalham Mano Com Seriedade Então Só que Olha Presta atenção O que acontece Muitas vezes O cara pega Furta tua moto Né Rouba Furta Leva embora Mano Pode ser que Uma perseguição policial O cara vai Quebra tua moto Todinha Ou então Ele furtou tua moto De madrugada Tu não olhou O aplicativo Na hora Ali né Só percebeu De manhãzinha Beleza Aí o cara Pega Larga tua moto Lá no meio Do mato Aí quebra Um monte De coisa Da tua moto Então Dependendo Do caso Da moto Né Como esteja A situação Da moto Aí A perca Total Do seguro Ela já Entra em ação Tá entendendo Rapaz Então é assim Que funciona Galera Pra mim Os dois Andam juntos Ah Não posso Não tenho dinheiro Cara Infelizmente Tenho conta Pra pagar Tenho aluguel Da moto Pra pagar Aluguel Ou então Financiamento Né Beleza Então Cara Põe pelo menos Um GPS Mano Sai 1,66 Por dia Velho Eu fico pensando Assim Como é que os caras Rodam De madrugada Dia todinho Passa o dia todo Na rua A noite E o cara Não tem um GPS Na moto Pelo menos Mano Sai 1,66 Por dia Porque aqui Pelo menos No plano Que a localiza Tem É 49,90 Por mês Então 1,66 Por dia É o que Mano Tu faz Uma entrega Dessa aqui Que eu já fiz Toda na segunda Já paguei A diária Do GPS É assim Pai Então Pensa aí No teu bem É o negócio Que é o teu Instrumento de trabalho Fechou Galera Qualquer coisa Novamente Os links De contato Estão no primeiro Comentário Fixado Tá logo No topo Desce aí O vídeo No primeiro Comentário Tem lá Os links Entendeu E é isso Vamos pra cima Galera Finalizar Essa segunda Entrega Aqui Graças a Deus Noite Tá boa Tá linda Não tá quente É um ponto positivo O que tá ruim Mesmo São as entregas Que nos chamam Não tem Mano Não tá chamando Cara O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo É terça-feira Galera Não tem jeito Lembrando que domingo Dia de eleições Né Segundo turno Aqui em Belém Eu volto pra Castanhal Então Eu não vou pra Castanhal De novo Porque lá em Castanhal Já acabou tudo No primeiro turno Né O que que eu vou fazer Tu acha que eu vou fazer o que Eu vou rodar Na iFood Zinho Tu acha que não Vai dar bom Mano A galera trabalhando Nas escolas Pedindo comida Entendeu É o pessoal que Não quer É domingo Pai Só de ser domingo Já é o melhor dia Pra fazer a entrega Aí tu junta O domingo Mais um Um evento Vamos dizer assim Um evento Nas cidades Nas cidades Né Que é Segundo turno Aí em algumas cidades Pronto Com certeza Vai ser bom Mano E eu vou aproveitar Com certeza Porque eu quero pegar Subir as minhas horas Né Toda vez eu olho Meu score aqui Não consigo ver Se eu sei que eu tô Eu escolhi 3 Só que eu não consigo Ver minhas informações Porque Meu score tá pausado Né Não tô com as horas As horas disponíveis Aqui As 28 horas Online Né Mas Essa semana Vou Vou dar uma esticada Aí né Pra tá fazendo Aí Beleza Pra Quinta-feira que vem Quando atualizar O score Lembrando O score atualiza Toda quinta-feira Tá galera Já tá com minhas Horinhas lá De boa Tá mostrando Minhas informações Ficar tranquilo E me manter No score 3 Né Porque Tu imagina Eu no score 3 Tá demorando Já a chamar Mano A galera Do score 1 Aí que Me deixou uns comentários Lá no Instagram Mano Tô ligado Né O cara ficou O dia inteirinho Online Não chamou uma Só veio chamar Depois das 11 Da noite Né Um salve Ele sabe Que é ele Que tô falando Só não vou lembrar O nome dele Agora É Entrega muito bom Mas Tem esses lados Positivos e negativos Né Mas é assim mesmo Mano Nenhum aplicativo É perfeito Olha esse Food Truck Top Top mesmo Olha É um Micro ônibus Caramba O cara transformou Mesmo Lá tá velha Né Famoso Programa lá Do Luciano Oxe Os caras parados Não tem pão O semáforo fechado Aqui Não tem pão Também Parece que o Segue da chegada Aqui galera Opa Já foi Coisa boa Vai abrir agora O semáforo O ônibus ficou fechando A galera Um tempão Aí Olha Poutinho Vai abrir pra gente Agora Bora Finalizar a entrega Não é pedreira Será que vai chamar Alguma coisa Se chamar Uma por aqui Mesmo É dar fácil Entendeu A última Se não Beijos e abraços Eu acho que é Pera aí Tá marcando Por aqui Ó 1398 Próximo ao Posto de saúde É esse prédio aqui? É Isso mesmo Próximo ao Vamos embora galera. Já finalizei aqui né, rapidola, a gente fez um bate e volta né galera, foi e voltou, aí ó, 23,88, bate e volta, demorou um pouco mais de uma hora tá mano, quando foi a primeira entrega aqui, bora ver. Olha, recebi uma gojita na primeira entrega, olha, dois contos, que bom né, dois contos da primeira entrega lá, olha, da menina que me atendeu, que bom. Então a gente ganhou aí dois reais de extra, a primeira entrega foi, aceitei 9,15, olha aí o extrato galera, aceitei na verdade 8,55 tá, dei chegada 8,58 e saí 9 horas vamos dizer aqui né, 8,55 já são 10 e 12, né mano, um pouquinho mais de uma hora, mas tá bom. Pelo tempo aqui né, contou com dois reais do extra, gorjeto. Show demais hein, se chamar algum, vê cara, buraqueira, quase que eu caio, se chamar alguma coisa aqui, antes de eu chegar em casa, eu aviso vocês tá, deixa eu ver como é que tá a bateria aqui. A bateria tá boa, tá bom, tá bom, tá durando bastante, comprei duas, duas não, comprei uma bateria nova, e aí ela é top, essa bateria aqui é original mesmo, tava usando uma similar, entendeu? Felizmente é o que dava, essa aqui dura, eu aguento um pouco mais, ainda mais assim de noite, melhor ainda, vou pegar Pedro Miranda aqui ó, e vral papai. Eu acho que vai demorar chamar, não sei mano, qualquer coisa, queria agradecer demais vocês que assistiram até o final aí mano, valeuzão cara, vocês são show, na moral. Como eu disse uma vez né, um canal, não é nada sem um público né, pra vocês estarem assistindo aqui, senão não faria sentido eu tá gravando vídeo aleatório, e falando sozinho né, já não basta eu falar sozinho no vídeo. Ou ficar falando sozinho, até no YouTube, ninguém me deixar um comentáriozinho aí, uma fortalecida, beleza galera? Olha galera, assiste esses dois vídeos aqui, do lado, tá bom? Vou tá deixando pra vocês aí, vídeo que eu gravei lá em Castanhal mano, chama papai. Vou parar aqui por causa do semáforo, e é isso. Tamo junto galera, fui.